E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio na série dos colonos. Tô de volta aqui no Fazenda... Mano, na verdade eu estou em Selapacho, já começamos bem aí. Mas enfim, galera, eu tô sozinho hoje de novo aí. O Reinhezão ainda não entrou aqui no servidor. Bom, piazada, meu bilhinho tá crescendo, o tempo tá acelerado, o crescimento está no rápido, 120 vezes, tudo certo. E eu já vou começar a fazer aquela breve organização aqui pra safra de milho, mano. O que seria, cara? Vou dar uma lavada no maquinário aqui, ver se tem alguma coisa que precisa de manutenção, já deixar tudo no jeito, né? Lembrando que como eu ainda não tenho oficina, eu vou fazer a manutenção pelo P aqui, pela loja, pela garagem. E, mano, a gente vai ter a opção de, tipo, ou vai pedir manutenção ou não vai, né, cara? Olha a zona que tá isso aqui, galera. Eu estacionei aqui o Maceizinho, parei a 15h50 e, mano, o 6J continua super largado as traças aqui e a gente precisa organizar ele, mano. Deixa eu passar uma água nessa plataforma, que ela tá bem suja, a plataforma da 59, mano. Olha o tamanho disso aqui, galera. Exagerado, né, mano? Pô, grande padedel, você é louco, mano. Aí, fechou, mano. Acho que agora já limpou, tá limpinha. Bom, a gente não tem muito mais o que fazer. Vamos lá dar uma organizada na manutenção. Preciso prestar manutenção em todos os maquinários, ó. Ai, eu não tenho dinheiro, meu careco. Tá, galera, a situação da fazenda tá feia, cara. Eu não tenho dinheiro nem pra realizar a manutenção das coisas aqui. Ó, ferrou, né, mano? Tipo, ferrou federal mesmo. Ó, vou ter que colher o milho aqui, tipo, com o maquinário mais ou menos mesmo e no meio da safra a gente vai fazer a manutenção, né? Eu plantei milho em tudo, mano. Cara, vai dar muito milho isso aqui, gente. Juro pra vocês, mano. Tipo, vai dar muito, muito, muito milho mesmo, cara. Quando eu tinha só o 7 e tinha só o 11, isso aqui me rendia cerca de 120 mil litros de milho. 120 mil litros de milho é milho pra caramba, mano. Pra quem tá puxando com amor e soquinha, velho. E agora você imagina que agora eu comprei o campo 10, né? Tipo, mano, já dei aquela expandida toda aqui, né? Juntei o 11 com o 10 aqui, fiz aquele breguenage todo. Você imagina o quanto que isso aqui vai produzir, cara? Eu chuto uns 160 mil litros de milho, mano. Vai dar muito milho, cara. E eu vou me lascar pra puxar com essa moriçoca, cara. Então essa safra é aquela coisa, das duas, ou eu vou me estressar, mano, com a moriçoca e vou comprar um outro caminhão. Ou eu vou ficar pistola na hora de plantar e vou comprar outra plantadeira pra colocar aqui no Valmetão ou mesmo no 4292, né, mano? Não sei ainda o que eu vou aprontar. Bom, pesada, vamos lá. Eu vou dormir ali no banco e assim que amanhecer a gente tá de volta. Galera, tamo de volta. Nosso milho já cresceu, todo ele. A gente teve uma pequena chuva aí na madrugada aqui. Mas enfim, já passou, né? Agora são duas da tarde, tava chovendo até agora. Parou de chover agora há pouco. Aqui no farm a gente não consegue colher na chuva, né, mano? Infelizmente aí o jogo não nos permite essa peripérsia. O preço do milho não tá dos melhores, tá 700ão ali. Cara, já viu o milho chegar a 800 e lá vai cacetada. Mas enfim, tá tudo bem aí porque a gente tá precisando de dinheiro agora. Opa, tô até no banco, né? Tô precisando de dinheiro, tava com 2 milhões da conta. Enfim, não, não tô com 2 milhões não, galera. Tava no banco mesmo. Mas galera, ó, já vai sentando o dedo no like, cara. Vai se inscrever no canal. E, mano, se você ainda não é um membro, considere se tornar um. Fechou? Vou soltar todas as máquinas aqui pra ir trabalhando, cara. Eu só quero, mano, reparar bem onde que eu vou soltar essa 1550 pra, mano, a logística da bazuca funcionar, mano. Senão eu tô enrolado, rapaziada. Se eu não botar, tipo, a 1550 no local bom aqui, eu vou me enrolar federal pra ficar bazucando essas duas máquinas, cara. É até meio ruim a gente ter duas colhedeiras dessa aqui quando, enfim, quando precisa bazucar e jogando sozinho. Eu opto, cara, por pegar uma maior. Agora, a questão é que, mano, máquina grande aqui no servidor tá muito cara, vai. Tipo, tá bem cara mesmo. Se eu não me engano, a 2799, que é uma colhedeira, pô, mano, de tamanho grande, hein? Não é pequena não, cara. Aqui no servidor ela tá uns 600 mil, 650, alguma coisa assim, cara. E pra gente juntar esse dinheiro aí vai algumas safras, né? Mas eu vou começar a analisar, comprar uma máquina dessa aqui sim. Eu acho que ela vai ser importante pra nós, rapaziada. Com certeza aí, mano, eu acho que vai ser bem importante a gente conseguir arrumar uma colhedeira maior. Principalmente na hora de ficar bazucando pra lá e pra cá, né, velho? Deixa eu só calcular aqui, ó. A TC-59 vai chegar ali em 50%. Então, ela não vai dar conta de descer. É, beleza. Vou ter que ficar bazucando a 59, pelo menos toda vez que ela subir. A 1550, ela vai demorar um pouquinho mais pra encher, galera. Porque a 1550, ela tem uma plataforma menor, né? A plataforma dela é bem menor, cara. A plataforma dessa, dessa 59 aqui, ela realmente é, mano, bocuda mesmo. O bicho aí é, é grande, mano. Aí você já viu como é que é, né, cara? Abre o chupinho aqui, eu já vou lá descarregar ele, mano. Assim, bora. Tá liberada aí. Se eu não liberar ela, ela não vira, cara. Eu tenho que sair de perto. E essa, mano, a 1550, ela tem que ir pra lá, viu, gente? Ela tem que pular no direito aí, pelo qual ela tá vindo, cara. Então, eu vou ter que ficar esperto aí pra colocar ela pra subir. Só encostar aqui, já vou descarregar. Apesar de ser desnecessário, mas tá perto aqui. E eu também já quero pegar o nosso, mano, 4292 pra colocar nas carrocerias aqui, nas carretinhas, cara. Eu vou ter que ir usando a carretinha por enquanto, né, galera? A gente não tem dinheiro pra comprar nada, né? Não tem dinheiro pra fazer manutenção do maquinário. Então, cara, eu vou usar as carretinhas aqui pra ir ajudando a gente nesse período de safra aqui de push, mano. Elas não são muito, muito grandes, cara, mas pôr 15 mil litros aqui no final, é... Acaba que faz uma diferença considerável pra gente, viu, mano? Faz uma bela, uma baita de uma diferença aqui pra nós. Então, deixa eu colocá-las aqui atrás. Epa! Fria aí, mano. E agora, a gente tem o caminhão e tem as carretinhas. Ao todo, elas devem dar uns 40 e... 44.500 litros de push. 44.500. Agora eu lembrei, né, mano? É, vai vendo. Deixa eu cuidar aqui em 50. Aqui em 50 foi pra que lado, velho? Meu divino, cara. Tá precisando de calcário em meu campo, cara. Eita, galera, mano. A gente tá ferrado aqui na fazenda, hein? Carambolas, cara. Ô, sai de uma, já entra em outra, mano. Caramba. Aí é tenso, hein, cara. Aí é tenso, hein, mano. Meu amigo. Fechou. Deixa eu colocar ela aqui, que eu acho que agora ela vai de boa, mano. Tá em 48%. Ah, dá pra descer. Ela colheu aquele pedacinho ali. Ela vai parar bem na subidinha ali. Mas essa colhadeira aqui em 50 é mais fácil de subir bazuca. Não sei se vocês já repararam, cara. Ela não buga na plataforma, mano. Tá desligado. Só confirmar aqui, né? Pô, gastar diesel aqui, diesel tá caro, mano. E a gente não tem dinheiro pra bater o maquinário. Então, se acabar o diesel de alguma coisa... Mano, tamo ferrado. A gente vai ter que parar a safra aí e vender esse pouquinho de milho que a gente tem. Piezada. Eu já vou organizando o plantio aqui, porque a 59 já tá terminando esse pedacinho. Aqui em 50 também já abriu uma distância boa. Então, eu vou... Mano, abastecer a plantadeira aqui e passar uma água nela, né? Aproveitar que a gente tem semente, tem adubo aqui na fazenda. E eu não vou precisar ir buscar. Eu já vou começar a plantar. Outra coisa que eu vou ter que fazer, e a gente tá fazendo aqui nos colonos, cara. A gente tá calcareando depois que tá plantado, galera. Simplesmente pela facilidade, não é porque, mano, é certo, não é errado fazer isso. Mas, enfim, a gente faz isso aqui porque depois que a gente planta, a gente já calcarei em cima e dá pra fertilizar por cima do calcário. Então, a gente já fecha os dois estágios logo de começo, sem ter que esperar a planta crescer pra poder fertilizar de novo, né? Então, poupamos esse tempo fazendo isso, né, mano? Quantos listos de fertilizante tem aqui? Ah, cara, tem 2.500, mano. 2.500 de fertilizante dura bastante tempo. Galera, eu nem vou olhar o preço das coisas, mas eu vou... Cara, eu vou seco na soja, mano. Deixa eu achar aqui, algodão, canola, trigo, cevada, sódia. Fechou. Eu vou seco na soja aqui, eu espero me dar bem com ela. Espero também que você, senhora plantadeira, funcione direito dessa vez e não fique envesada ou, mano, ou fique parindo no meio do caminho, velho. Duvido muito, galera. Duvido muito que ela vai funcionar, mas beleza, mano. O bom que eu já comece a plantar aqui agora, galera, que aí eu meio que desisto de comprar uma plantadeira já nessa safra, saca? Porque eu já vou olhar e falar, pô, tá tudo plantado já, né, mano? Não vai adiantar muito eu comprar nessa safra. Aí eu acabo gastando dinheiro com outra coisa, eu acabo até juntando, mano. E compro em outra, né, mano? Deixa eu achar minha bazuca. Porque, cara, eu tô dando uns tab cabulosos. Tô com permissão na Fazenda do Rai, mano. E o amigo, cara, ele tá com bastante maquinário, eu também tô, mano. Então eu dou tab aqui, eu vou parar lá e eu volto, mano. Vira o cross. Permissão na Fazenda do Rai, galera. A gente podia trollar ele, hein, mano. Bolar alguma coisa aí, pô, mano. O que a gente podia fazer, cara? Duro que o Ryan assiste os vídeos, mano. Então quando eu vou trollar ele, meio que não funciona, mano. Será, cara? Galera, eu vou arriscar, mano, que o Ryan não tá assistindo esse vídeo, mano. Eu vou pegar uma ceisão dele, cara. Mano, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou tacar ele uma ceisão dele na água. Porque ele não vai conseguir dar TP nele, mano. Simplesmente por causa disso. Mas, mano, na moral, mano. Eu vou botar o trator do Ryan em algum canto que seja meio que impossível de tirar, cara. Na boa. Porque, tipo, mano, se eu colocar na água, eu acho que é o primeiro lugar que ele vai desconfiar. Em cima do trem também vai ser. Eu já trollei ele plantando outra coisa. Cara, eu vou tentar enfiar ele em cima de um coqueiro desse aqui. Mano, ele vai achar o trator dele, cara. Mas, no mínimo, ele vai achar engraçado. Cara, tem até essas árvores aqui na parte que eu nunca tinha visto, mano. Eu vou tentar me pendurar em cima de uma árvore dessa, cara. Vamos ver se vai dar bom, mano. Cara, qual a chance disso aqui funcionar, velho? Vou subir, mano. Pula. Mano, esse trator do Ryan é pesado, mano. É difícil de subir com ele, viu, gente? Vou falar pra vocês. Confesso, cara. Ah, não. Você não tá batendo esse galhinho, né? Tava, mano. Relaxa. Sobe. Sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe. Aí, mano. Cara, eu acho que ele já fica preso aqui em cima, velho. Fechou, mano. Beleza. Tem um trator do Ryan perdido lá em cima. É, mano. Eu acho que ele não vai... Cara, deixa eu tentar dar tab dele. Só pra ver qual que vai ser a imagem que ele vai ver, mano. Beleza. Deixa eu aproveitar e colocar esse cara pra trabalhar, né? Porque, obviamente, que ele parou aqui de novo. Cara, caramba, mano. Mano, eu acho que o Ryan vai dar risada, velho. Acho que ele vai rir, mano. Certeza que ele vai dar risada disso aqui, cara. Certeza absoluta, mano. Caraca, eu nem sabia... Olha lá, mano. O cara tá lá, pá, dando tab. Toma, trator do Zemo aqui em cima, mano. Eu vou deixar ele aí, né, mano. O Ryanzão, depois a gente vai pegar a reação dele. Mas, rapaziada, é o seguinte, mano. Vamos encerrando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, cara, não esqueça de deixar o likezão. Se inscreva no canal também. E, mano, se possível, escorrega aquele membrão, fechou? Tamo junto, galera. É nóis. Falou, mano. E, mano, se possível, escorrega aquele membrão, fechou?